Vamos aprender a criar um arquivo PDF único. Separe todos os documentos que foram solicitados no edital, descritos no anexo 1. Os documentos devem ser enviados durante o processo de pré-inscrição no SWAP, na aba Documentação, de acordo com o formato indicado a seguir. Documentação do estudante Um arquivo PDF único com todos os documentos de comprovação de renda. Um arquivo PDF com o comprovante de residência. Um arquivo PDF único com todos os documentos complementares, demais documentos, se for o caso. Um arquivo PDF único com todos os documentos pessoais. Documentação dos demais membros do grupo familiar Um arquivo PDF único com todos os documentos de comprovação de renda. Um arquivo PDF único com todos os documentos pessoais. Para acessar a pasta com o manual de inscrições de auxílios estudantis e demais materiais explicativos, acesse o link. Utilize seu aparelho celular para tirar fotos ou digitalize em um scanner as páginas solicitadas. Lembramos que os documentos devem estar em ordem. Se necessário, identifique nominalmente os documentos escrevendo o nome da pessoa a quem pertencem ou com um papel em anexo ao documento. Acesse programas gratuitos pelo celular, como o CanScanner ou pelo computador, por exemplo, iLovePDF e escolha a opção Juntar PDF. Veja alguns exemplos a seguir. Aplicativo CanScanner Disponível para dispositivos iOS e Android Para baixar no seu aparelho celular, acesse a sua Play Store para dispositivo Android ou App Store para dispositivo iOS e digite o nome CanScanner. Baixe o aplicativo, faça o cadastro e comece a usar. Passo 1 Clique no item de câmera. Passo 2 Antes de começar a tirar as fotos, verifique se a opção em Lote está selecionada na cor verde. Passo 3 Clique no nome acima e renomeie o arquivo com o nome das pessoas na qual o documento pertencem. Tire a foto e veja se está legível. Se estiver legível, clique no botão verde abaixo. Caso não esteja com uma boa resolução, repita a tentativa. Passo 4 Após clicar no botão confirmar, aparecerá esta página. Processo até que já tenha fotografado todos os documentos. Passo 5 Após fotografar todas as imagens, clique no botão Passo 6 Selecione a via que deseja compartilhar e pronto. Repita esse processo com cada membro da família e ou estudante. Pronto, agora é só enviar a documentação via Swap. Vamos ver agora o site I Love PDF. Passo 1 Clique na opção Juntar PDF. Passo 2 Clique na opção Selecionar Arquivos PDF. Passo 3 Selecione os arquivos PDF que estão separados no seu computador ou celular e clique em Enviar. Passo 4 Clique no ícone Mais e continue inserindo os arquivos PDF. Passo 5 Após enviar todos os arquivos separados, clique na opção Juntar PDF. Passo 6 O programa irá mesclar os arquivos e deverá baixar automaticamente o arquivo PDF único. Caso o arquivo não comece a ser baixado automaticamente, clique na opção Baixar o PDF combinado. Viu como é simples? Agora é só encaminhar corretamente e está feito! Obrigado e nos vemos na próxima! Música Música